Oi gente, quem sabe jogar videogame? Levanta a mão! Olha lá, a tua mãe tá te chamando Vocês me pediram e hoje vai rolar Bem gostosinha aquela playlist marota de sexta-feira Porque sexta é dia de esfarelar o kill no chão Mãe Kika, experiente e ela sabe o que faz E quando casar, eu não quero casar Eu não quero casar, eu não quero casar Eu vou pro bar, 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 bar